O que foi isso? O que foi isso? Eu não sei E agora? O que foi isso, tia? O que? O que foi isso? Eu não vi isso Ah, eu não sei Olha Seca o... Dá-me lá de fora Ô, eu chamo Henrique e o Eito Será que eles já estão dormindo? Sei o que eles Ô, Eito Henrique Onde a gente? Você escutou? Vem aqui Galera, um recadinho aqui pra você Que está precisando de uma grana agora pro final de ano Natal tá aí, virada de ano E tá precisando levantar uma grana E você pode adiantar seu FGTS É só você chamar nesse contato que está aparecendo aqui A Realiza Que eles vão adiantar seu FGTS Isso mesmo Pra quem tem FGTS aí parado Adiante já o seu FGTS Pra você passar aquele final de ano com uma grana Adiante já o seu saque aniversário Não perca tempo Já chame eles aqui no WhatsApp E aproveite pra você passar o Natal com graninha na mão O que foi? Escuta Escuta O que foi? O que foi? Escuta Olha Olha os carros que estão do lado dele Olha o carro Tá aqui velho Cruzando Inscreja E agora? Não param Nossa gente, o CIS deixou tudo aceso O CIS é f*** O CIS deixou tudo aceso véi Tem gente aí. Que? Tem gente aí. Não, da vida, cara. Tem gente aí. Eu vi. Passou correndo aqui. Tem gente aí. Passou correndo. Eu vi. Passou gente correndo aí. o portão tá aberto, eu vi com ele, tá aberto, tá aberto, tá aberto, alguém entrou aqui, alguém entrou aqui, tem gente aí, correu pra cá, correu pra cá ó, 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 ó que? ele saiu para fora olha, olha olha para lá, deixa eu ver se ele não está do lado não, eu vim correndo para cá, ele correu para cá eu vi também, ele passou correndo para cá, é ladrão Thiago ele está armado velho mas a gente está esperando a gente fechar o ladrão já vamos vem para cá, vem para fora eu vou, eu vou, eu vou lá na janela olhar, olha aqui, olha aqui não, não fica aqui ninguém sai daqui cara, ninguém sai para fora não sai para fora Thais, não sai para fora o portão está aberto cara o portão está aberto não 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 olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o que? a cabeça dele, ele está em cima do muro em cima do muro? em cima do muro? a cabeça aonde? na ó eu vi também eu vi também vamos ligar para a polícia gente não, 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 não nós não sabemos o que que é no aparelho o que? é e aí calma, calma, calma calma, a gente não liga Thiago, liga logo talvez é um inscrito rapaz não Thiago, ele está com a vaca velho cara, mas se fosse inscrito ele não chamava, né Thiago não tem entrada esse tomando calma velho, a gente precisa pensar a gente precisa pensar primeiro Thais por que? quem sabe Thiago é que está com a faca cara isso é um inscrito do canal que veio aí inscrito e está com a faca velho Será que aquele... Aquela pessoa que vocês viram na hora que chegaram aqui a tarde? Agora... Não, mas e aí, como é que nós vai dormir? Nós sabendo que o cara pode entrar de novo aí? Tem que ligar para a polícia. Não, e aí, e aí... Tiago, vamos ficar aqui, vai? Não, vai ficar todo mundo junto? Eu não vi faca. Olha a faca desse tamanho, senhor. Vocês pararam na frente aqui? Apareceu um facão. Eu não vi, não. Será, cara? Cuidado, velho. Olha o portão, olha. Olha o portão. Olha o portão. Olha o portão. Olha o portão. E a porta aqui estava bem fechada. Hã? A porta não estava nem fechada. Eu ia entrar para dentro de casa. Tranca isso aí, tranca. Olha só, velho. Ah, mas foi o senhor e o Hélio que ficou. Ah, não, é... Ah, velho, vocês dois ficam aqui embaixo, vocês tinham que ter bichos, eu não ia... Ah, mas... Tranca a casa e apagar as luzes. Mas pela casa aqui, quem sabe que vai entrar aí? Que responsabilidade de vocês, hein? Ah, ó. O portão está aberto. Mas quem que deixou o portão? O portão está aberto também, ninguém entrou por baixo. Ué, vocês... A porta não é nossa, por favor. É brincadeira. Gente, mas por que esse portão abriu? Eu não sei, velho. Pera aí, a gente vai ter que dar um jeito de lá fechar isso aí, velho. Eu não vou para fora. Eu não vou. Aí, aí, agora... Aí, eu também não sei não. Eu não vou morrer? Eu não vou morrer. Ué, mas por que morrer? Você viu o tamanho da faca aqui? Eu não vi, eu não vi. Ele está com faca? Na verdade, eu vi um vulto passando ali, eu nem sei direito o que era. Tiago, você não viu aparecendo aqui na frente um homem? Não, Andi. Não, eu só vi um negócio passando rápido assim. Faz isso. Eu estou falando sério, só vi um negócio passando rápido assim, não sei o que que era, não. Só sei que o portão está aberto. Olha lá, olha lá, acendeu a luz lá fora. Acendeu a luz lá fora. Acendeu. Acendeu a luz lá fora. Acendeu, acendeu? Vai lá fechar o portão aí. Eu vou cuda. Vai lá, hein. Não, não, não. Vai. Não, não. Vai lá, hein. Deixa eu tirar o portão aí. Não, não vai lá. Não vai lá. Fecha a porta aí. Fecha a porta aí. Mas quem viu faca? Eu vi, eu vi. Você viu faca? Vi. Deixa o tamanho desse, ó. Pera aí. Vamos ligar para a polícia, pelo amor de Deus. Você tem que ligar para a polícia. Liga no celular. Briga com a polícia. Liga no celular. É não melhor nós pensar? Não, liga para a polícia. Tem que ligar mesmo, não. Agora tem que ligar. Eu também estou com ele. Tem que ligar, diabos. Ah, pai. Está muito escuro aqui, ó. Mas você chegou a ver alguém? Eu só vi quando correu para lá, voltando para lá. Mas não é um... Não pode ser um vulto, alguma coisa? Que vulto, rapaz? Que vulto, tio. Que vulto. É. Mas ele saiu, velho. Ele foi para fora. Eu vou lá para cima. Se vocês quiserem ficar aqui brigando... Olha aí. Fecha o portão. Olha lá. Apagou a luz, apagou a luz. Apagou a luz. Viu para fora ainda, velho? Fora, rapaz. Olha lá. Sim, deu. Sim, deu. Por aí. Por aí, vamos. Tem uma olhada aí, rapaz. Vem. Por onde tem alguém? Tem alguém? Alô? Será que ele não furou os pneus do carro não, tia? Tem alguém, hein? Vem. Mas quem está aí? Alô? Como é isso? Quem é? Quem é? Quem é? Aquela hora que eu cheguei em casa e a Thaís, a gente viu uma pessoa ali. Então será que é a mesma? Não sei, cara. Não sei. Aqui houve uma coisa muito rápido passando. Parecia que era um... Tá. A gente tem que fechar aquele portão. Como que a gente vai fazer fechar o portão? Eu não sei, cara. Vamos... Vamos fazer votação. Não, mas faz o seguinte. Sobe... Sobe lá na sacada, lá vocês. É... Na janela. Olha, vê se tá tudo limpo. Aí a gente veio pra poder fechar. Tá bom, mano. Beleza? Não, mano. Não dá pra... Olha, tia. Fica de olho no portão. Fica de olho no portão. Tá. Tá. Fica de olho no portão. 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 Fica de olho no portão.